E aí, Scope Angel ou Mizu-Diva? Confere aí! Olá pessoal, Felipe Canabujuto Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar aqui de monte de absorção de impacto, tá? Bom, basicamente a comparação, que são os dois que eu tenho aqui, e do Scope Angel, nosso amigo Omanir, e do monte da Mizu-Diva, comprado, no meu caso, no Aliexpress, tá? Bom, entre as comparações, eles são parecidos, mas obviamente não são iguais, tem a mesma função, servem os dois, tá? Então vamos começar com uma comparação breve no quesito, iniciando pelo quesito aqui, o quesito custo, tá? Hoje, um Mizu-Diva que prometem ser 100% sem folga, né? E o que eu duvido muito, né? Mas enfim, prometem ser 100% sem folga, R$329,00 aqui no mercado livre, tá? Quando a gente vem aqui pro Scope Angel, R$350,00. Então, se você vai comprar num mercado nacional, em que você vai precisar comparar preço de um Scope Angel, de um Scope Angel com um Mizu-Diva, não vale a pena o Mizu-Diva, tá? Mesmo que ele esteja 100% sem folga, com o uso, ele vai folgar, tá? Digo por experiência, tem esse troço aqui há uns dois anos já, e já tive que fazer o embuchamento pelo menos duas vezes. Então ele vai folgar, tá? Coisa que não acontece com o Scope Angel, tá? Então, por causa de R$20,00, não vale a pena, tá? Ponto negativo neste aspecto pro Scope Angel. O Mizu-Diva é só comprar e botar lá, e o Scope Angel você vai precisar de monte, tá? Quando você compra no Neta, em geral, pelo menos todas que eu comprei até hoje estão assim, o monte já vem nela. Então você não gasta com monte. Mas, talvez exista a necessidade de gastar pelo seguinte, que aí é um ponto negativo que eu vejo no Scope Angel, tá? Quando você compara os dois, olha a distância aqui do Scope Angel pra luneta, do Mizu-Diva pra luneta, tá? Esse monte de absorção, ele pode ser mais baixo, tá? Mas mesmo sendo mais baixo, ele não consegue ficar tão baixo assim, tá? E aí o que que acontece? Quando você monta em cima da carabina, ó, um dedinho de distância, tá? Fica bem perto mesmo. E aqui, ó. Aqui, ó. Mais de dois dedos de distância. Que eu poderia reduzir pra um e meio, tá? Pouca diferença, mas mesmo assim, ele ficaria pelo menos aí um, dois centímetros mais alto, tá? Em questão de gosto e adaptação, eu não vejo isso como um problema. Eu só prefiro que ele esteja mais baixo, tá? Um outro ponto, que aí o Scope Angel também perde. Não é um grande problema, mas o Scope Angel também perde, né? O Scope Angel não tem Stop Mount. Ou... Aqui, ó. O Mizu Diva tem. Tá? Mais uma comparação, tá? Se você comprar o Mizu Diva, tá vendo aqui, ó? Esse azulzinho aqui, ó. Tá? Isso aqui é um embuchamento que eu fiz com latinha de alumínio, tá? Tem aqui, ó. Vou deixar aqui em cima o card de como é que faz, tá? Tem alguns vídeos sobre o Mizu Diva no canal, tá? Mas eu vou deixar esse basicamente, porque é o que interessa, tá em cima no card. E o Scope Angel não precisa fazer isso, tá? Você montou, colocou, ele realmente não tem folga nenhuma, resolveu, o problema acabou, tá? E aí, assim, tem gente que refaz o pino, que torneia a haste, blá, blá, blá. Mas, enfim, mesmo fazendo isso daqui, tá? Com o tempo, ele vai criar folga, tá? E com o tempo, vai precisar refazer. E aí, vai chegar uma hora que o buraco tá tão arrombado, que não tem mais o que fazer, é jogar no lixo, tá? Mas, tá? Tem uma coisa aqui, quem tem a possibilidade, ó. O mesmo, né? Quando eu comprei, eu paguei 40 reais. Não tinha Scope Angel ainda, tá? Então, ó. O Mizu Diva aqui, ó. 83 reais, tá? No site aqui, ele não tinha preço em dólar, mas ele já tá convertendo, 83 reais. Com 33 de frete. 115, 120 reais no dólar de hoje, tá? Nós estamos aí no comecinho de abril, tá? No dólar de hoje, 130 reais. É um bom preço, tá? É basicamente metade do preço de um Scope Angel. Um pouco menos da metade, né? Do preço de um Scope Angel. Vale a pena pra você? Né? É questão de gosto e saber se você quer esperar, se você quer se arriscar, se você quer ter o trabalho de ter que murchar, e saber que ele vai ter uma vida útil mais curta, né? O meu, já troquei duas vezes, tá? Se precisar, ainda dá pra trocar mais uma, que ele ainda tá bem... Tá firme, justo, tá bem amaciado, tá bom, tá? Já uso ele há dois anos, tá? Eu não atiro tanto assim, tá? Mas com essa carabina especificamente, que é onde ele tá. Mas assim, é... Tá durando, tá? Então a durabilidade não é uma coisa que me preocupe num primeiro momento, tá? A questão pontual que é hoje, né? Comecinho de abril, que eu vejo como um grande problema do Scope Angel. Não é um problema pra mim, tá? Porque pra mim, o M16R, que é onde ele tá, eu tenho tanto o trilho de 20 quanto o de 11, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, trilho de 20, ó, trilho de 20, aqui, ó, trilho de 20, eu consigo pôr aqui em cima numa boa, tá? E o trilho de 11, ó, trilho de 11, tá? Eu também consigo pôr aqui em cima numa boa, tá? Porque nesta carabina especificamente, esse trilho tem as duas possibilidades. Se a sua carabina é uma carabina que só tem trilho de 20, e eis aí o meu problema, porque eu gostaria de usar isso daqui na minha Calibre 12 pra fazer testes com outros equipamentos, e eu não posso, porque ele só tem trilho de 11, e eu não consigo usar. Eu podia mandar tornear, por exemplo, mas se eu tornear, ele não vai caber mais aqui, por exemplo, tá? Então, faz falta um trilho de 20 aqui, tá? Diz a lenda, né, que está em fase de produção, a gente tem um trilho de 20, tá? E a hora que chegar no trilho de 20, o leque disso aqui vai se ampliar muito, né? Especialmente pra quem vai usar em carabinas de fogo, tá? No caso aí, os MT-22, os 555, o T-4, a minha Coppola, tá? Então quem for usar isso aqui nas armas de fogo, que no geral são trilhos de 20, tá? Pra arma de fogo ainda não dá, tá? Já usei o Mizujiwa nessa arma de fogo? Nunca, tá? É, eventualmente eu até poderia tentar usar. O problema é que... Cadê? É que o que eu uso na arma de fogo é um Red Dot, né? E o Red Dot já vem com trilho aqui. E aí, outro ponto negativo do Mizujiwa em relação ao Scope Angel. O Scope Angel é um trilho, você precisa de monte. Então, esta peça encaixa em cima do Scope Angel. O que não encaixa em cima do Scope? Não tem como encaixar essa peça. Esse é porque ele já vem com um monte, ó. Ele é um monte único com absorção de impacto. Então, eu não conseguiria colocar ele aqui. Nem o meu de pistola também não conseguiria colocar aqui. Então, ele ficaria inútil pra isso. Só serve o plano negro, tá? Bom, qual você vai escolher? Qual você vai querer? Cada um escolhe o que quer e acha melhor e serve pra si, tá? Hoje, um Scope Angel aí não tá um preço fora da realidade. É uma boa peça, tá? Eu já vi, sim, problemas com peças do Scope Angel, mas muito diferente do Mizujiwa, tá? Quando você liga pro Manir, ele resolve pra você. Ele troca, ele... O pós-venda do Scope Angel é uma coisa que a gente não vai ter nunca com um Mizujiwa. Nem do Mercado Livre, muito menos do AliExpress, tá? Então, fica aí as dicas, prós e contas de cada um, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, playlist de vídeo de sugestão. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Um pequeno bônus pra quem fica até o fim, ó. Mizujiwa, ó. Tá? Mesmo embuchado? Tem folga? O Scope Angel? Não tem.